Bora pessoal, começa aí uma nova série no canal, Pocket Mortis Mortis, para de ficar zanzando por aí e me passa a chave de fenda Ok Rick Aqui está o que você está fazendo Rick Estou construindo um dispositivo, Mortis, um Imorte É do Imorte que está saindo essa música legal Rick? Sim Imorte, mas como sempre você ignorou o ponto principal O Imorte também coleta as estatísticas de todos os mortes que encontramos Há dimensões em todos os lugares, morte todas habilitadas por outros mortes Embora eu esteja dictando algo bem louco, parece que os mortes estão sendo separados de seus Rick Isso é horrível Rick Sim é Digo, os Rick às vezes precisam de um tempo e ficar longe dos mortes Mas o número de separações indicado aqui estão nas alturas Rick, olha, é um portal Outro Rick, ele está aqui para pegar o Imorte Morte Imorte, o que? Não Estou aqui para capturar esse Imorte Ah, tudo bem Imorte, ele não quer o Imorte, ele quer apenas você Eu? Por que ele me quer? Apenas faço o que ele mandar, Morte Não quero outro, Rick Catástrofe em nossas mãos Tão puro, tão lindo, quero ele E que páreo? Uma pele tão delicada, será que este é um Morte lendário? Tudo bem, Rick Se entromete para salvar o dia de novo Ei, amigo, esse é meu Morte, então por que você não volta para a dimensão de onde saiu? Seu Morte quer dizer então que você já o capturou, cheguei tarde demais Isso nos deixa uma única opção, nossos mortes precisam lutar Rick, isso não parece uma boa ideia Aguente aí, Morte Isso pode ser uma boa oportunidade para testar o Imorte e colher informações Não sei se devo fazer isso, Rick Está tudo bem, Morte, eu tenho um amigo que pode explicar como funciona, você vai ficar bem Vamos lutar Você foi desafiado por Rick misterioso Vamos então enfrentar aqui o Morte com Gato de Rua Você precisa esperar zero turnos antes de poder fugir Certo? Vamos atacar Bom pessoal, o jogo é estilo Pokémon Pocket Mortes é um jogo estilo Pokémon Você vai andar pelo mapa, você vai capturar vários mortes Durante a sua jornada, você vai lutar contra outras pessoas para você conseguir medalha E aí sim, com essas medalhas você vai desafiar os chefes para você conseguir voltar de volta à sua dimensão Então é isso, espero que vocês gostem da série Não esqueça de deixar like e se inscrever no canal E se puder assistir o vídeo até o final, eu agradeço de coração a vocês Então vamos continuar aqui com a história Uau, você sentiu isso, Morte? Quanta adrenalina Tudo que eu sinto é dor, Rick, muita dor Ele quase venceu, Morte Ele nos pegou por trás e quase venceu Precisamos treinar você, Morte Eu criei um Morte para situações como essa Precisamos treinar você, coletar informações e te tornar mais forte Acho que eu não deveria lutar de novo, Rick Você vai precisar, Morte De que outra forma eu vou fazer minha pesquisa sem não lutar? Aquele cara pode voltar com um exército de morte Se não coletarmos informações para o Morte, talvez não possamos derrotá-lo da próxima vez Você precisa fazer isso, Morte Você deve lutar em nome da ciência, só você pode nos salvar, Morte Esse é mesmo o único jeito, Rick? Acho que deve ter outra forma Não há, Morte Eu não gosto disso também, mas é o único jeito Primeiro precisamos descobrir o que aquele Rick planeja, Morte Rápido, vamos seguir através do portal Rápido, Rápido, Rápido Rápido, 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 Rápido Olha, outro morte. Ele parece uma versão mais jovem de mim, Rick. É, morte. Ele deve ter separado o Rick dele. Deve ter se perdido e se tornado levemente selvagem. Ah, Rick, isso é horrível. Nós temos que ajudá-lo. Se eu hackear aquele chip que encontramos e colocar nele, ele vai pensar que é nosso. Mas vai ser difícil, mortes. Selvagem se assusta facilmente. Mas podemos persegui-lo até ele cansar e então pegá-lo assim que ele parar para recuperar fôlego. Vamos tentar. Morte selvagem pode ser capturado em batalha com o uso de um chip manipulador de morte. A chance do chip funcionar aumenta conforme o morte fica mais fraco. Ataque o morte selvagem para enfraquecê-lo, Rick. É igual pokémon, mano. Não tem jeito, mano. Comparar. Vamos deixar então ele mais fraco. Agora que você enfraqueceu o morte selvagem, você pode tentá-lo capturá-lo. Seleciona o chip manipulador de morte no menu item. Beleza, então vamos aqui usar o chip. Sucesso, você capturou um morte bebê selvagem. Você adicionou um morte bebê ao seu grupo. Conseguimos, Rick. Conseguimos, Mort. Ele acha que eu sou o Rick dele. O imorte indica que todos os sinais vitais dele estão bem imortes. Com um pouco de persuasão, ele pode nos ajudar nas batalhas. Rick, deveríamos estar ajudando, não fazendo ele lutar. Mas estamos ajudando, Mort. Estamos sim. Muitas monstras retornam o trabalho pesado mais leve. Com a ajuda dele, tiramos o peso de seus ombros. Não preciso nem dizer que você é o líder desse bando. Uau, é verdade. Se for pensar por esse lado, Rick, acho que uma ajuda extra cairia bem para a gente. É isso aí, Mort. Agora vamos continuar procurando o Rick misterioso. Né, filha da mãe, né, mano? Só foi falar que... Que... Que o Mort ia... Que o outro lá ia ajudar na luta lá. Ele já... Já aceitou na hora, né, o filha da mãe. Não é tão rápido! Time para pegar ele fora! O que é isso? 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 O que é isso?